Olá! Começa agora o Contém Cria, o programa quinzenal do Guia Parental. Hoje vamos debater a saúde mental dos filhos. Aproveita e se inscreve aqui no canal para apoiar a gente. Se você gostar, curtir, compartilha com mais pais, mães e cuidadores. Com vocês, o nosso elenco tão diverso em sua maternagem, a publicitária Mara Sartori, a historiadora Juliana Freitas e a educadora parental Vanessa Sêmbula. E eu, Dani Medeiros, jornalista e idealizadora aqui do Guia Parental. Nunca foi tão popularizado o termo saúde mental do que agora, durante a pandemia. Mas, afinal, o que é saúde mental? E por que nós precisamos pensar nela para educar os nossos filhos? No último episódio, nós falamos, tivemos um programa falando sobre educação violenta e as sequelas, algumas até irreversíveis, para quem sofre esse tipo de educação. E a educação familiar é a base do indivíduo, né? Sendo fundamental para a sua saúde mental. E mais, estudos na psicologia do desenvolvimento comprovam que há impacto na saúde mental desde quando a pessoa é um feto. Então, vamos aproveitar que nós temos aqui um educador aparental no nosso elenco, para a gente entender melhor um pouquinho os conceitos que envolvem a saúde mental dos nossos filhos. Vanessa, pela definição da OMS, saúde mental é muito mais do que a ausência de transtornos mentais ou deficiências, né? Então, sendo que não há saúde sem saúde mental. A saúde mental é determinada por muitos fatores, mas como que a gente pode fazer esse recorte para a parentalidade? O que que nós, como cuidadores, a gente precisa saber? Certo, então. Primeiro, a gente precisa pensar, né? Que a saúde, como você mesmo trouxe... A gente, quando fala em saúde, a gente pensa logo na saúde física, né? Alimentação, atividade física. E a mente também é algo que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar do corpo, claro. Mas a mente também é um lugar que a gente precisa ter bastante zelo, cuidado. Alimentar com coisas boas, enfim. Então, é bem importante a gente ter essa noção de que a saúde mental também é um bem-estar. A gente precisa do bem-estar para o corpo. A gente precisa também do bem-estar para a mente. Então, quando a gente pensa desse lugar, né? De que a gente precisa desse bem-estar. A gente precisa proporcionar coisas boas para a mente. A gente começa a pensar nessa vida consciente. De uma parentalidade consciente. A gente constrói o ser humano, né? Então, essa base da primeira infância, por exemplo, é a construção. É a partir dali que o adulto vai ser formado. Então, eu até costumo dizer que a criança, ela é um adulto em formação, né? Então, a gente sempre coloca, ah, quando, né? Não, a criança é um adulto em formação. Então, quando a gente começa a pensar nesse termo de que a criança é um adulto em formação, a gente começa a entender que essa mentalidade, que essa saúde mental que a gente precisa dar para a criança é o que vai desenvolver lá na frente. Então, a gente precisa pensar, né? O que a gente está fazendo agora, porque vai ser o resultado daqui a um tempo, né? Pode ser, claro, que lá na frente a gente pode desconstruir para se reconstruir, que é o que muitas de nós estamos fazendo hoje em dia, né? A gente está desconstruindo muitas crenças. E a gente pode pensar que a gente vai poupar um trabalho, né? Em vez de desconstruir para construir, por que não construir de uma vez só? Porque não dá essa base sólida para que, no futuro, né? Eles já tenham essa saúde mental, essa saúde emocional, que está muito ligada também ao emocional, à inteligência emocional. E hoje em dia está se falando bastante nisso, está se olhando mais para isso, né? E a saúde mental está ganhando mais espaço por isso, porque também pode ser uma patologia, é uma patologia, né? Tem várias questões adivindas daí, que a gente tem que olhar, assim como a gente olha para a saúde do nosso corpo, né? A gente deve olhar também para a saúde, né? Para a saúde mental. Sim. Ju, é bem interessante, né? Ver que esse tema saúde mental, principalmente das crianças, ele ganhou bastante visibilidade agora. Mas claro que não foi sempre assim, né? Quando a gente olha para a história, para a história, a gente olha para trás, a gente vê o quanto que a gente, como humanidade, a gente foi cruel com a nossa espécie, né? Durante muitas, muitas décadas. Porque até o final do século XX, aqui no Brasil, nem existia política de saúde mental para criança e adolescente, né? Isso nem era discutido e nem existia. Então, o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, que começa ali na década de 70, é muito recente, né? No ponto de vista histórico. Você acha que o médico psiquiatra italiano, o Franco Basaglia, que foi o figura símbolo, né? Desse movimento da reforma psiquiatra, ele estaria feliz pelo movimento que tem hoje aqui no Brasil e no mundo? Olha, no mínimo, né? O movimento trouxe uma outra discussão sobre isso. Então, acho que nesse aspecto, ele pode ficar contente, sim. Mas, como tu disse, essa discussão sobre a saúde mental, ela começou a lutar contra esse estigma da loucura a partir da década de 70, do século XX, né? Então, é ontem. E isso não é uma coisa só no Brasil, é um processo mundial. Então, a gente sabe que a gente está no começo ainda de conseguir entender, de fato, o que é a saúde mental. E quando a gente pensa nisso para a criança, aí a gente pensa que é um processo mais recente ainda, né? É muito novo a gente falar sobre isso, né? Sobre esses tipos de transtornos psicológicos, muitas vezes até psiquiátricos, dentro da infância, da adolescência. Então, acho que esse processo, ele é interessante e ele tem ficado cada vez mais intenso, né? Falar sobre isso agora na pandemia é muito bom, mas é interessante que a gente não foque só na pandemia. Que a gente perceba que falar sobre a saúde mental das crianças é falar também sobre o mundo antes da pandemia, né? E que mesmo estando na escola, não estando confinados, estando em contato com outras crianças e adolescentes, eles estavam ainda em sofrimento, né? Então, acho que é importante que a gente tenha levantado essa bola, mas que a gente não deixe ela de lado quando a pandemia passar, seja lá quando isso for, né? Então, acho que é muito interessante a gente perceber que a gente está no começo de uma luta e que falar de saúde mental não é falar de loucura, né? Esse é o estigma que a gente tem que deixar para trás. Falar de saúde mental é falar de emoção, é falar da nossa capacidade de aprender, de se relacionar, de buscar a felicidade na vida, né? E que as nossas crianças também passam por isso. Então, acho que é... Por isso é importante, né? Esse movimento pela saúde mental. Com certeza. E que bom, né? Que a gente está com esse elofote agora, nesse momento, para essas questões. E também vem junto toda essa questão da criação com apego, que a gente sempre fala aqui, né? A disciplina positiva, a criação neurocompatível, e isso é muito lindo, né? A gente vê, e vê esse olhar para a infância, que até pouco tempo atrás não existia, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental ainda, a gente está aqui feliz, né? Mas ainda é uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública. Temos quase um bilhão de pessoas que vivem com transtorno mental no mundo. Então, a gente tem um sétimo da humanidade que tem transtorno mental, né? Além disso, 3 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência do uso nocivo do álcool, e a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. Os números não são muito, né? Bons, apesar de a gente estar agora nessa corrida. Mara, a primeira consequência da pandemia foi a gente ficar, né? Confinado em casa, isolado de todo mundo. Com isso, eu acho que o consumo da televisão, ela cresceu bastante, né? Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, cresceu 19%, e só entre os jovens de 12, 17 anos, o consumo aumentou em 21%. Então, são dados que são bem preocupantes, né? A gente tem agora aqui planejado um programa para a gente falar só sobre telas, mas eu acho que é impossível a gente não deixar de falar isso hoje no programa sobre saúde mental. Então, como que você... Eu já ouvi também mãe dizendo ah, eu ligo a TV pela minha própria saúde mental, né? Então, você como publicitário, você consegue ver onde é que fica o equilíbrio, ainda mais a gente agora nesse mundo pandêmico? Olha, aqui eu já comentei em outros programas que a gente se divide para cuidar do Samuel, né? Então, de manhã meu esposo trabalha e à tarde eu trabalho. E aí, nesse contraturno, a gente fica com ele para cuidar dele. O Samuel não é um menino de tela, assim, de ficar em tela. Gostaria? Gostaria muito que ele ficasse em tela, pelo menos um pouco, mas ele não fica. Ele até fica. Só que, assim, não dá para dizer assim, nossa, esse menino só fica na tela e tudo mais. E, então, assim, além dessas questões de deixar a criança um tempão na tela, você vai perdendo o vínculo com o seu filho. Ele vai se... Porque, assim, o cérebro da gente, quando a gente está dentro de uma tela, de um... Ele entende que você está lá dentro e ele anula todo o ambiente em torno. Então, é como se você tivesse mergulhado lá naquela realidade que não é a que você está vivendo. Então, assim, se você está numa mesa com adulto mesmo e você está no celular, você anula todo o entorno e você está dentro da tela. Você não está presente. E, assim, o Samuel não é um menino de tela. Ele gosta de brincar, ele gosta da nossa presença, ele gosta de mexer com terra e mexer com brinquedo e pega e monte e gosta de correr e a gente tem que acompanhar esse ritmo, sabe? Mas, assim, tenho visto outras mães que deixou muito em tela. Quando eu falo tela, é tela próxima mesmo, celular, tablet. E uma amiguinha que é da idade do Samuel, três anos e oito meses, né? Está com problema de miopia. E não era algo que era para ser desenvolvido, né? Levou o médico, tudo, e aí foi identificado isso. e uma outra que tem dez anos também, com tela, com falha na visão e tudo mais, e tudo já foi diagnosticado que era por conta desse excesso, veja bem, o excesso de tela. Agora, também existe a questão de, sabe quando você, a gente sabe que o tempo passa muito rápido, então a gente percebe que um dia você pisca e seu filho é adolescente, né? E aí você olha e fala assim, gente, eu perdi todo o diálogo, eu não sei mais conversar com o meu filho. Ele chega em casa, eu não sei mais perceber pelo olhar, pela postura corporal, se ele está, por exemplo, cansado de trabalho, se ele está com problema, ou se ele está nas drogas, né? A gente fica assim com essa situação. Por quê? Porque as telas, os programas de TV, gradativamente, vão fazendo com que a gente perca esse contato social, e nós somos sociais. Ó, o rabo do meu gato aqui. Nós somos sociais. Nós somos seres sociais. E se você fica muito, e isso vale para os adultos também, muito enfurnado em tela, você perde a oportunidade de convivência. E quando você percebe, o seu filho cresceu e você perdeu a oportunidade de conhecer quem ele realmente é. Então, assim, é ruim em tela? Não, gente, não é ruim. É saudável. Eu fui uma criança dos anos 80, 90. Eu cresci vendo tela, tela, assim, televisão. Não, isso é na quereraria, né? De manhãzinha só. É, de manhã, exatamente. As crianças de hoje em dia não sabem o privilégio que elas têm. É, isso. Então, acordava cedo, já ia ver lá as três espiãs demais. Sei lá, um monte de coisa que passava na televisão. E tinha a minha rotina de estudar, de brincar na rua e tal. Só que hoje, quem é que brinca na rua? Ninguém brinca mais na rua, gente. Eu brincava na rua, carrinho de rolimã, vivia com as pernas sangrando e tal. Mas, assim, hoje existem muitos perigos. Não é que naquela época não existia. Pedofilia, a questão de todo mundo conhecia a Mara lá no bairro. Aqui, se eu soltar meu filho na rua, ninguém sabe quem é. Entendeu? Então, é isso. Então, assim, eu acho que, assim, tudo é equilíbrio nessa vida. Só que a gente está enfurnado dentro de casa, sem atividade. Então, quem é o melhor amigo das mães e dos pais? A tela, né? Mas eu acho que a gente também não dá para demonizar tudo, né? Hoje em dia, está muito essa parentalidade, tudo é assim, nossa, vai para a fogueira, você é uma mãe péssima. Então, a gente tem que ter esse manejo, né? Para que não vire uma patologia, porque também tem muitos estudos que tem coisas muito graves, né? com a tela, até convulsão, tem coisas muito graves. Mas, claro, que é tudo no excesso, né? Sabe uma coisa que eu penso sobre tela rapidamente aqui? Pelo menos eu uso aqui, né? Isso para mim, para eu me ajudar também a me controlar, porque também a gente vicia da tela para o filho. A gente diz que eles estão viciados. A gente já vem, né? A gente já vem com isso também, né? Toda hora você quer fazer o quê? Você não quer ler o livro? Você quer, ah, eu quero assistir um filme na Netflix, eu quero ver um vídeo ali de alguma coisa, né? E a gente acaba. E aí eu percebo que o meu termômetro, por exemplo, eu dar uma tela para ele, é quando eu percebo que talvez eu seja mais ameaçadora do que a tela. Quando eu percebo que eu estou mais perigosa do que a tela. Então, se eu vou gritar com ele, se eu vou, sabe, deixar de castigo, falar coisas que eu sei que eu vou me arrepender depois, eu prefiro colocar uma tela do que eu me descontrolar. Então, assim, esse é o meu termômetro, assim, sabe? Se eu percebo que eu não estou bem, que hoje não vai ser legal, que hoje eu vou ser perigosa para ele, a tela, acho que é bem melhor do que eu nesse momento. Nossa, Vanessa, isso é muito lindo, né? De você trazer, porque a gente sente, né? Quando a gente não está bem. O dia que você acorda, assim, você fala, meu Deus, hoje eu preciso comer alguma coisa, um chocolate, um doce, foda-se, e eu quero morrer, né? Mas é muito legal essa sua visão, gostei. Vou aplicar. Ju, depressão infantil, a gente tem, assim, né? N problemas que podem decorrer da saúde mental, né? Depressão infantil, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH, distúrbios alimentares também que podem ser ocasionados, né? Como consequência, transtornos de estresse pós-traumático, e por aí vai, né? A lista é infinita. É aquela velha história, né? Do quem procura acha. Tem também tratamentos milagrosos, homeopatia, óleos essenciais, medicação controlada, canais com N formas de você lidar com tudo, né? Com fórmulas mágicas, até pra tirar o seu filho da depressão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que tá cheio de informação, assim, que às vezes não é tão legal. Mas a dúvida que fica, né? Será que é só o jeitinho do nosso filho, ou será que é uma doença que deve ser tratada? Como que a gente faz pra diferenciar, né? O que é uma característica normal da criança e o que é motivo pra um tratamento médico mesmo, né? Um tratamento mais tradicional. Será que meu filho come pouco? Será que não? Será que é só porque ele não come? Ou será que é um distúrbio alimentar? Se a gente sempre não é como mãe, a gente fica com esse olhar clínico e sempre achando que tem alguma coisa acontecendo. Será que a minha filha é mais quietinha porque ela é tímida? Ou é uma fase? Ou ela tem algum outro tipo de dificuldade, né? Ou será que pode ser o começo de uma depressão infantil? O que você acha disso, Ju? Porque a gente fica bem perdida, né? Essa é uma questão que sempre está na nossa cabeça, né? É difícil chegar nesse equilíbrio, é muito tênue essa linha. Mas eu acho que o ponto mais interessante é a gente observar se está trazendo algum sofrimento pra criança. Esse comportamento, essa atitude, esse jeito de ser, né? Se está trazendo um sofrimento, se está trazendo algum prejuízo, né? E isso a gente só vai conseguir perceber. Um olhar atento sobre o nosso filho é de fato ter isso. Meu filho está lá, está brincando no canto, mas eu vou olhar aqui de longe, sem interferir, eu vou prestar atenção, eu vou ver como é que ele se relaciona, sabe? A gente perceber, por exemplo, na escola, no parquinho, como é que ele se relaciona com as outras crianças. Ele teve alguma mudança no comportamento? É isso, não quer dizer que eu estou procurando uma doença, mas eu estou tentando entender o que está acontecendo no universo do meu filho e que ele, por uma questão de imaturidade neurológica, ainda não vai ter condições de narrar pra mim o que ele está sentindo. Ele não vai conseguir interpretar tudo isso e passar pras palavras. Ele vai ficando mais velho e isso vai acontecendo. Então, o nosso olhar e um diálogo aberto, um espaço onde o seu filho possa se expressar, onde ele não vai ser julgado, por mais que você tenha muita vontade de julgar ele na primeira frase que ele diga, segura isso. Não perde esse canal, ele veio te procurar. Então, escuta. Então, sempre observar, será que, por exemplo, essa criança agitada, ela se incomoda com a agitação dela? Será que ela gostaria de ser mais calma e não consegue? Isso é um ponto pra gente pensar. Ou será que ela é agitada porque ela está muito animada, muito feliz, ela tem muita energia, ela quer fazer esportes, ela acorda cedo e ela está bem, sabe? São coisas diferentes. Então, acho que diálogo e olhar atento, acolher essa criança e sempre pensar, tem prejuízo? Tem sofrimento? Aí é bom procurar alguma ajuda, seja o próprio pediatra, um psicólogo, o que a situação demonstrar pra gente. Com certeza. Interessante. Falou... Ah, desculpa, pode falar, Vanessa? Não, pode falar, pode falar. Não, é que esses dias a gente está aqui no programa, que os últimos programas que a Lorena veio e mamou, todo mundo, ai, meu Deus, não sei o que está acontecendo com a Lorena, não sei o que está acontecendo com a Lorena, e era só um dente que estava apontando e ela ficou muito sensível durante uns três dias, assim, mas muito sensível e ela não fala, então ela só chorava e colocava a mão, assim, e aí meu marido ficava, gente, eu não sei o que está acontecendo com ela, não sei o que ela tem, aí foi só terminar o programa e olhar ela e falar, gente, olha o dente, olha que o dente dela está, a gengiva dela está estourando de inchado. Então, é esse olhar e você não vê a criança só como birra, né, porque muitas vezes a gente vê entre amigas, assim, que, ah, ela deixa aí que é só uma birra e muitas vezes não é só uma birra, né, e aliás, eu odeio essa palavra birra, estou usando aqui por ser uma palavra que é mais comum a gente falar, mas não, não é birra, é a criança sendo ela na formação que ela tem, nas condições que ela tem de comunicação, e só queria dizer isso dessa questão do dentinho dela que eu fiquei, gente, era só um dente, a menina estava muito, muito estressada. Aí vocês imaginam, aí eu fico pensando, e eu penso assim, vocês não conseguem imaginar como é que nasceu um dente? O que que você deve sentir? Nasceu um dente aqui atrás, enorme. A gente não para, né? O piso é horrível. Eu nem nasci meu piso ainda, eu não sei. Aí o meu nasceu. É horrível, gente. É horrível. Desculpa aí, ajuizada. Desculpa. Mas é interessante essa fala, tanto da Ju quanto da Dani, porque eu já é muito assim, ok, né? Existem as patologias, existem realmente a situação, né? Que tem que medicar, que tem que observar, que tem que olhar. Como a Ju me trouxe, eu achei perfeita a tua colocação, Ju. Esse comportamento, a criança está gostando de ter esse comportamento, está trazendo prejuízo para a criança esse comportamento. Às vezes, o próprio comportamento da criança pode afastar outros amigos. Então, ela ter esse comportamento está com dificuldade de socializar, porque o comportamento dela está afastando, né? Então, mas esse comportamento, ele é algo que realmente, essa energia, alguma coisa assim, ele é algo que é um comportamento, que faz parte do temperamento da criança, né? E o que é uma patologia? Eu acho que, como a Ju falou, tem uma linha tênue aí. E o que eu vejo muito hoje em dia, em relação a isso, é que na nossa vida, né, de muita correria, de agenda lotada, cada dia é muita coisa para fazer. A gente não tem mais tempo ósseo, pelo contrário, o que eu mais escuto é dizer, ah, eu queria ter 32 horas no meu dia, sabe? Porque a gente, se a gente tivesse 32 horas, a gente ia ocupar as 32 horas, porque é muita coisa. Ia querer mais, né? Ia querer mais. Isso. Então, assim, essa correria, o mundo digital, querendo ou não, o celular veio para muita coisa boa, a internet veio para muita coisa boa, mas roubou muita coisa da gente também, tempo, principalmente. Então, o tipo de interação, o nosso tipo de divertimento, até de diversão, sabe? O celular roubou, a gente agora está se divertindo no celular, a esparecer no celular. Então, assim, muita coisa, essa nova vida aí, principalmente a era digital, veio, e querendo ou não, tirou mais ainda esse olhar para a criança, porque a criança tem que se enquadrar na vida do adulto. Então, a criança nasce, e aí a criança tem que entrar no ritmo do adulto, tem que entrar na agenda lotada do adulto, né? E aí a gente não tem tempo para olhar, para entender sobre o desenvolvimento, para entender se aquela energia, por exemplo, que a criança tem, faz parte do desenvolvimento dela, faz parte de ser criança, faz parte do... Criança é movimento, gente, ela precisa se movimentar. E aí a criança está subindo, descendo de cara, a mãe não tem tempo para ficar olhando, o pai não tem tempo. E aí, ela tem algum problema, porque ela não para quieta, e aí vai medicar, né? Porque é melhor, assim, é mais fácil de eu resolver. Então, assim, a gente tem dificuldade de olhar para... Porque também olhar para a criança pode ser olhar para a gente também, e isso custa desgaste emocional, desgaste financeiro, sabe? Tempo. Então, a gente quer fazer isso, né? Então, mas eu acho que tem uma linha tênue aí, como a Ju trouxe, né? Da gente olhar para o que é realmente, o que faz parte do temperamento da criança, o que faz parte do desenvolvimento, que é natural da criança, e o que não é. Eu costumo dizer assim, criança enérgica é o problema para a sociedade. Quando que deveria ser o contrário? É a criança quieta. Porque a criança muito quieta, não é natural de criança ser quieta, natural é ser ativa, é vida. Criança é muita vida, gente. Se você quiser experimentar, ver o que é uma vida viva mesmo, ver o movimento de uma criança, observar o movimento de uma criança. É a coisa mais linda, sabe? E aí, quando você vê uma criança muito paradinha, muito quieta, aí sim, essa criança pode ter algum problema. Essa criança pode estar... Então, assim, e é o contrário, né? A criança que é quietinha, que só balança a cabeça, se diz sim, obedece, aí essa é o perfeito, é o aluno ideal, né? É o aluno ideal, né? É o aluno ideal. É o mais fácil de dar, né? Mais fácil de dar. Então, isso não tem problema não. É igual a questão do sono também, né? Ah, se a criança... A criança é normal a criança não dormir. E aí, as pessoas acham que elas têm que dormir, e não é, né? A exceção é uma criança que dorme, não é a regra. A regra é a criança que não dorme. E isso, Dani, é muito interessante ter esse olhar, porque, por exemplo, o meu filho, o perfil dele é mais tímido, é mais introspectivo. E aí, eu me preocupo muito com isso, em algumas situações. O que é que é perfil dele, e o que é que realmente, talvez, um medo, uma insegurança, né? O desencorajamento. Então, por exemplo, quando eu vou na escola, eu tenho muito receio dele passar batido na escola. Porque é aquela criança que não contesta, é aquela criança que diz amém para tudo que o professor fala. Então, ele vira o aluno perfeito do professor. E aí, quem tem atenção é aquele aluno que está subindo na cadeira, que está batendo no outro. É esse que é o polo no problema. Então, é ele que está precisando de psicólogo, é ele que está precisando de remédio, é ele que está precisando de alguma coisa. Entendeu? E eu falei, não, olha só. Então, quando ele entrou agora nessa nova escola, eu conversei. Lá, eu falei, olha, eu quero que ele seja visto, né? Eu quero que ele seja olhado. E não que ele seja, porque ele é obediente, ele vai, tá tudo certo com ele. Não. Eu quero que ele seja ouvido, né? Eu conversei bastante com a escola. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, sabe? Porque a gente vê que, às vezes, a criança que é muito ativa que a criança é o problema. E não é essa. A criança pode ser ativa só, né? E a gente tem que saber trabalhar e canalizar essa energia que essa criança tem. Para que não vire, né? De repente, um problema. Porque se a gente cortando também essa energia, cortando, cortando, essa criança vai se avasar de outra forma ou vai engolir aquilo e vai perder habilidades maravilhosas. Por exemplo, de liderança, tem muita criança que é mandona e os pais não gostam, né? Ah, é, manda muito. E não sei o quê. Tem que ser obediente. Me desafiando. Ah, me desafiando. E é um líder nato. Uma criança líder nata. Aí chega lá no futuro, bora, tem que ser proativo, né? Você não quer ser líder, você não quer... Mas, poxa, quando criança, tirou a habilidade total da criança, porque ela nasceu com isso, você me cortou. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Na sala de aula, quando a gente tem um aluno que é desafiador, porque é bagunceiro, porque está sempre com essa energia de querer se colocar, de falar e tal, o melhor jeito de lidar com ele é dar uma função para ele. A gente sempre fala, tem um aluno assim, traz ele para ti. Não bate de frente, que o adolescente vai sempre ganhar. Sabe? Traz ele para ti, tu vai ser meu ajudante, tu vai fazer tal coisa. Vai pegar um copo de água para mim, tu pode anotar, tá pulando, pega o giz, anota tal coisa no quadro. Dá algo para ele se sentir, ó, eu faço parte daqui. A minha energia está sendo colocada aqui, eu estou sendo visto. Isso é muito legal. Funciona muito. Funciona muito. E a mesma coisa que eu fui às vezes, tu conseguir perceber o que eu posso fazer para me conectar com a criança. Essa criança precisa ser estimulada para ter mais energia, para, quem sabe, relaxar um pouco mais. O que a criança precisa? E como é que eu, como mãe, posso entrar nesse processo? Quais ferramentas que a gente pode para ajudar ou na deficiência ou na superdotagem de habilidade? E eu percebo também que nesse momento agora, por exemplo, a gente, antigamente, como a Mara falou, a gente morava em casa também, não era a Mara? E a gente brincava na rua, as portas eram abertas, a gente vinha. Hoje em dia, por exemplo, o Enzo nunca morou numa casa, sempre foi em apartamento. Então, o movimento, a dinâmica de um apartamento é muito diferente de uma casa. Então, até isso, por mais que ele nunca tenha vivido, ele não sabe o que é, mas o instinto dele pede um movimento livre de uma casa. Ele não foi, a nossa espécie não nasceu para ficar empilhada. A gente que criou isso, né? Então, acaba que é o instinto. Então, esse movimento já é tolido. E aí, quando a criança sai, vai para a rua, sai correndo. E os pais ficam desesperados, mas é claro, ele estava ali contido, né? Então, quando ele vai para a rua, ele sai correndo, não quer pegar na mão, não ouve, sai correndo na frente, mas é porque ele estava ali contido, ele precisa estar vazado, ele precisa... Então, os pais têm que ter esse olhar mesmo, assim, para canalizar essa energia. O que a Ju falou é maravilhoso, essa técnica de pegar a criança para si. É a melhor forma de conversar com criança que é líder, com criança que tem essa energia. é a melhor forma mesmo, é trazer a criança para o seu lado, né? É verdade. E assim, vou falar um pouquinho do meu filho e vou falar de uma coisa que eu pensei agora. O meu filho é isso mesmo. Essa criança aí que parece que precisa de um jeito que você fala senhor coroado, a criança chegou, né? Guarda tudo porque ela vai quebrar tudo. Só que não, ele não... Parece, só parece que o furacão vai passar e ele passa e ele é comunicativo, ele conversa com todo mundo, ele chama atenção, ele quer que a gente olhe para o olho, ele assim, é solicitante, entendeu? E assim, é isso, gente, é criança. E assim, daí vamos contar um episódio que aconteceu recentemente. Eu e o Moisés, meu esposo, a gente se adaptou a isso, entendeu? E o meu esposo até fala assim, Mara, se a gente investir no Samuel, a gente vai morar na Califórnia, porque ele vai ser um grande atleta, um esportista, ele gosta de correr, ele gosta de empinar a bicicleta, gente. A gente nunca ensinou isso para ele, nunca viu nada, tipo assim, ah, ele viu um show de bicicleta? Imagina, nunca viu. Então assim, e ele fala assim, aí uma vez ele viu um negócio de surf, assim, mas assim, foi tipo um relance, ele já queria saber o que era, então é dele, tá dentro dele. E aí lógico, esportista não é uma pessoa concentrada, nerd, ele é o furacão e energia em pessoa. Então a gente tem que acompanhar, a gente se adaptou. E aí por conta da pandemia, piriri pororó, eu não tenho que bater cartão, eu não tenho que levantar oito horas da manhã ou seis que seja, eu tenho que cumprir as tarefas, entregar e pronto. E estar disponível ali para alguma coisa, alguma solicitação, mas eu não preciso entregar nada imediatamente, eu tenho prazo para entregar. Então assim, gente, eu não preciso ficar levantando oito horas e tal, e cumprir cartão e tal. E aí a gente tem o jeito da família, a gente dorme tarde, mas tarde assim, não é duas da manhã. Só que Samuel está achando que a pandemia está tipo, é assim, férias, né? Disney. Então não tem horário, ele come a hora que quer, assim, está tipo, a casa da mãe Joana, né? E aí o que acontece? Então a gente, e a gente está tipo assim, deixa a vida me levar, porque assim, a gente não, não precisa, não tem patrão, entendeu? Beleza. E aí, a gente estava, algumas vezes, a gente vai dormir duas da manhã, entendeu? Podre, acabado, parece que um ônibus passou pela, por nós, todos os dias, entendeu? E aí, nós fomos a pediatra, a pediatra falou assim, e aí, gente, como é, era de rotina, e o sono do Samuel, como é que está? Daí a gente, então, doutora, tem dia que duas horas da manhã é dia, é assim, né? Tem vez que duas horas da manhã é normal. Ela, nossa, então toma cuidado, porque não vai crescer, porque é isso, porque é aquilo, porque vocês precisam descansar, porque vocês precisam fazer sexo, porque eu disse o quê, porque é isso, porque é aquilo, porque vocês precisam de um tempo de qualidade, porque esse menino não sei o quê, precisa de rotina, daí eu falei assim, não, assim, daí eu pensei assim, ah, até que é bom, né? Dormir, tipo, umas onze e meia, assim, tipo, é ok, e aí, só que aí ela falou assim, daí eu, sabe aquela tela, é a tela azul? Daí eu falei assim, ela falou assim, Mara, só que assim, daí vai ter que levantar ele oito e meia da manhã, deu, cara, assim, fiz uma cara assim, ah, claro, mas por dentro eu tava, tipo assim, ferrou, pra que que eu fui mexer nesse, nesse departamento, né? Porque ele, eu não dou acordo oito e meia, eu acordo assim, nove e meia, às vezes dez horas, entendeu? Tipo, eu não tenho que ficar falando amém pra ninguém. Aí eu falei, ferrou, ferrou, mas tá bom, né? Vamos, vamos, vamos embora, né? Vamos em frente, que atrás vem gente. Aí, gente, ela receitou um medicamento homeopático, que era, é, avena sativa, valeriana e camomilina, né? Aí, beleza, a gente foi, mandou manipular, tudo certinho, deu três vezes ao dia. Gente, no segundo dia, ou seja, seis doses depois, no segundo dia, esse menino tava assim, ó, desse jeito, vou imitar que a Dani vai querer me matar, mas ele tava assim, ó, mãe, eu tô canchado, eu tô canchado, e a gente pegava ele assim, sabe quando você pega a criança assim? Ele tava assim, ó, eu tô canchado, fazia assim, e tipo, isso não era o Samuel. E aí falava assim, tô paixando mal, mamãe, tô paixando mal, não sei o quê, e a gente, onde que tá doendo, filho? Eu não achei, eu não achei, e assim, sabe quando a mente quer a ação, mas o corpo não corresponde, daí eu ainda insisti mais uma vez, e o menino cada vez mal, aí interferiu no quê? Não queria mais comer, chato pra caramba, pra caramba, porque assim, tudo que aquilo que era alegria, que era, sabe, se transformou num velho ranzinza, e alucinações, então por exemplo, a gente foi um dia aqui na casa da minha mãe, porque a gente mora aqui, duas ruas pra cima da casa dela, e aí, minha mãe tirou as compras do carro, e sabe quando tem embalagem colorida? Ele colocou na cabeça dele, que eram brinquedos, e ele ficou, cadê o brinquedo que a vovó trouxe do mercado? O brinquedo, o brinquedo, o brinquedo, cara, chapô, e aí não tinha nada que a gente foi fazer, meu marido saiu, foi comprar um brinquedo, uma papelaria, assim, simples, que tinha aqui no bairro, só pra mostrar que tinha um brinquedo, porque a gente, a gente ficou num ponto, tipo, louco, daí, eu conversei com meu esposo, e tal, e ele falou assim, meu esposo é mais bem racional, né, ele falou assim, tira esse medicamento, e seja o que Deus quiser, e a gente, tipo, vamos voltar a dormir duas horas da manhã, aí eu falei assim, tá bom, aí tiramos o medicamento, demorou dois dias pra ele voltar ao normal, e aí agora tá o Samuel de sempre, então assim, ele é mal educado? não, hoje a gente saiu, foi na biblioteca municipal que tem aqui em Ribeirão Preto, um lorde maravilhoso, as meninas, não tinha ninguém lá, porque é pandemia, né, mas tá aberto, fofo, não corre, então assim, é só aguardar, gente, o tempo da criança, que uma hora o bichinho vai resolver, ele vai ser sociável, ele vai se comportar nos lugares, só que assim, eu vejo muita mãe também, assim, com criança que é muito rara, tipo, otasmania, que se isola e fala, eu não vou sair com essa criança, porque essa criança só me faz passar vergonha, faz mesmo, mas se você não sair com ela, não vai aprender o convívio social, então assim, pior, fala pra criança, né, e fala pra criança, a gente não vai lá, você é terrível, porque você é terrível, porque você não vai se comportar, porque você vai quebrar tudo, é, é isso, então assim, ser mãe, gente, pai, mãe, cuidador de criança, tem desses desafios mesmo, assim, e assim, tem gente que fala assim, dorme enquanto você não, né, não nasce essa criança, na verdade é assim, ache maneira de você ter um saco de paciência, porque é isso que você vai precisar, dormir você vai dormir, em algum momento você vai dormir, nem que você seja desmaiada, apagada, uma hora você vai dormir, alguém vai ter alguém que vai cuidar dessa criança pra você dormir, agora paciência, a gente tem que aprender, porque a gente precisa de paciência, a gente, pra lidar com criança, você, ah, mas a minha criança é terrível, gente, é criança, né, criança é assim, então assim, sai com a criança, estimula, e assim, aqui, todo mundo que vem aqui em casa, no sentido assim, entregar alguma coisa, pizza, carteiro, o coletor de coleta seletiva, todo mundo que vem aqui, obrigado, Deus te abençoe, vai com Deus, bom trabalho, ele fala pra todo mundo, quem é que ensinou? Eu. Então assim, é educar da trabalho, é uma escolinha, todo dia, então assim, aí você vai falar assim, qual que é a fórmula? Não tem, é constância, paciência, e saber entender que criança é terrível mesmo, assim, né, eu tô usando esse termo. É olhar pra criança, né, Mara? É olhar pra criança individualmente, né, porque é um ser humano que é diferente, tem um comportamento geral de criança, mas tem a individualidade de cada uma, né, a gente precisa olhar antes de sair medicando, né, claro, como eu falei no início, existem sim, né, situações que a gente precisa medicar, é importante, mas o que é de criança, o que é da vida dela, o que é, olha só, não é meu filho medicar, não é mais meu filho, cadê a alegria dele, né? Lembrando que o mais importante, né, quando o cuidador ele desconfiar que a criança esteja passando por alguma necessidade que afete negativamente a saúde mental dele, né, como a Ju disse, é sempre importante procurar profissionais especializados na queixa, né, então, procura um psicoterapeuta infantil, um neuropsicólogo, um neuropsicopedagoga, e não esqueça também que há muitos grupos de apoio pra mães, pra pais, que passam por algumas dificuldades também, e pra gente agora ir pro nosso último bloco, encerrando o nosso programa, vou pedir pra Vanessa falar um pouquinho sobre o que os pais devem levar em consideração, nessa observação do seu filho, né, pra conseguir identificar qualquer tipo de alteração. Isso, acho que é importante, Dani, primeiro a gente, como eu já falei antes, né, é saber o que é natural de criança, porque às vezes a gente acredita, por exemplo, a gente estava até conversando, né, que, ah, a criança, sei lá, com três, quatro anos, ele não tem atenção, eu já vi, já tive casos de mãe, de crianças de três anos e meio, ah, mas ele não senta pra fazer uma atividade, mas não vai sentar pra fazer uma atividade, tem três anos e meio, tanto em questões de maturidade cerebral mesmo, né, questões fisiológicas, de maturidade cerebral, ele não vai ter foco ali pra sentar e pegar um clápis e ficar fazendo trabalho, né, então ele não vai ter realmente cérebro pra isso, né, arquétipo já estruturado pra isso, como também ele é do movimento, a criança, principalmente até três anos, mas até seis anos, sete anos, a criança é muito movida ao movimento, então, por exemplo, aconteceu muito com o meu filho, ele gostava, eu descobri aqui em casa, que ele gostava de cortar em pé, se colocasse ele pra sentar na mesa, como era na escola, pra fazer o corte, ele não fazia atividade, mas se ele ficasse em pé cortando com a tesoura, ele cortava perfeitamente, porque ele quer, né, ele tem um jeito dele, ele tem a individualidade dele, ele tem a forma de aprender dele, e eu acho que é isso que a gente precisa, sabe, então é conhecer o seu filho, bem entender o que faz parte do desenvolvimento, do que faz parte do, porque tem o desenvolvimento e tem o temperamento, né, então o que que, e aí, isso que torna a gente um ser único, então a gente precisa olhar pra ele com esse olhar, a gente precisa entender o que que faz parte, e antes de sair, né, acreditando, enfim, medicando e tudo mais, então eu acredito muito que a gente precisa ter esse olhar, e ter um acompanhamento também, né, de pessoas, de profissionais, que também pensem nessa linha, porque também tem muitos profissionais que já resolvem tudo com, 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 né, com diagnósticos e remédios, enfim, então a gente precisa realmente também ter esse olhar individual pra criança, e eu acho que esse conhecimento do desenvolvimento infantil, e do seu próprio filho, né, eu acho que não tem especialista melhor do que a mãe e o pai, né, então eu sei, a gente tava, teve uma situação agora com o Enzo, e ele passou por uma situação, e eu falei assim, mas eu conheço meu filho, eu sei que ele não está bem, eu sei, eu conheço ele, né, eu sei dele, ele tem seis anos que ele vive comigo, e eu mais do que nunca, eu sei que o que ele fez agora foi por medo, não porque ele compreendeu, então assim, eu sou a especialista do meu filho nesse momento, né, eu preciso de ajudas, mas eu conheço, eu mais do que ninguém vou sem ele, mas pra isso eu preciso ter essa conexão, eu preciso ter esse olhar, eu preciso ser uma boa ouvinte, pra eu entender o que tá passando com ele, né, então eu acho que, no resumir assim, eu percebo muito isso, esse olhar, a gente precisa mudar o olhar pra criança, e enxergar a criança como um ser único, e que ela precisa ser escutada na sua individualidade. Vanessa, eu queria dizer, e teu filho tá certíssimo, cortar em pé é muito melhor, cortar sem pé. Sabe o que eu acho, o que eu acho bem engraçado, de até você dizendo, né, como que a gente quer realmente manter uma educação, castradora, como a gente falou no último programa, às vezes a gente nem sabe que é a violência, mas é a violência também, né, às vezes uma criança, só por um jeito de fazer diferente, a gente quer que ela faça tudo igual. Eu também acho importante a gente falar, pra não comparar, né, muitas crianças, porque não vai existir um... Existe, claro, né, gente, as bases e tudo, mas cada criança vai ser única, né, e só um profissional especializado vai poder te dizer qualquer coisa. Então, é muito importante, gente, ter esse olhar pra criança individualizada, mas também não comparar com outras crianças da mesma idade, porque nem sempre o desenvolvimento vai ser exatamente igual, porque a gente tem uma margem ali que cada criança vai estar dentro disso, né. Eu até tô fazendo agora a investigação da Lorena, a gente tá investigando o autismo, e aí eu fiz uma consulta com o Neuro lá de São Paulo, super bem recomendado e tudo, e aí muitas das coisas que eu falava pra ele, assim, já assim, ó, doutor, tem isso aqui que é de autismo, sabe, assim, que eu estudo, né, leio, aí ele falava, não, isso não é de autismo, isso é de criança. Eu amei essa abordagem dele, porque várias coisas que sempre me falavam, ah, essa característica dela aqui é autista. E aí eu ali, na minha convicção, né, leiga, falando pra ele, ó, ela faz isso aqui que já me falaram que é de autista. Ele falou, não, querida, isso aí é criança. E assim, várias, várias coisas. Eu falava, ele, não, isso é criança, vários, assim, É esse profissional que a gente precisa. Exatamente, assim, né, tirar esse olhar sempre do problema, né, da criança, e ter essa consciência do que que é da criança. Porque muitos, até profissionais, eu já tive, assim, oito consultas com fonodiólogas, teve uma fonodióloga que já de cara, na primeira consulta, ela me disse que ela era autista, então, assim, são coisas inconcebíveis, sabe? Ou que já me falaram, assim, ah, se você não tirar ela da cama compartilhada, ela nunca vai ser uma criança desenvolvida, ela vai continuar sempre se achando bebê, assim, umas coisas, uns absurdos, né, que eu acho que é bem importante a gente dizer. E as pessoas procurarem, assim, não terem a vergonha, ou, às vezes, a gente, né, fica na exposição de poder do médico, de procurar outras opiniões. Eu já passei por oito fonodiólogos para achar uma que eu achei, opa, essa daqui me identifico, e eu considero que ela está olhando para a minha criança e não apontando o dedo, né? Eu acho que isso é bem importante. Uma coisa que também mudou a minha chave aqui, é quando a gente, eu tiro da cabeça a ideia que a gente precisa consertar o outro, consertar a criança, sabe? Eu acho que quando a gente tira isso da cabeça, isso acho que abre um outro horizonte, abre um outro portal aí, porque a gente não precisa consertar a criança. Porque a gente, enquanto educador, seja educador professor, educador pai, a gente está nessa ânsia de ensinar o tempo todo, de consertar, de corrigir, e parece que quando a gente está nesse afã de querer consertar, parece que a criança sempre tem um problema, que ela precisa ser consertada, né? Então, a gente tem que tirar isso, e esse profissional foi maravilhoso contigo, quando ele falou, isso é criança, sabe? Tem que corrigir o quê nisso aqui, né? Vamos, isso é criança, isso é ser criança. E eu acho que a gente precisa de mais profissionais assim. Eu amei, amei. Cada vez que ele falava é criança, eu falava um sorriso. E sabe que a sociedade quer tanto consertar as crianças, que um do medicamento mais comum utilizado no tratamento de TDAH se chama Conserta. Nossa, acredita em mim? É real. Isso também é tema para um próximo programa, né? Que nós estamos aqui na nossa pauta também falar sobre o TDAH, com certeza. Ju, já aproveitando o que você está falando, assim, no ambiente escolar também, acho que não tem como também a gente deixar de falar que a gente está finalizando o programa. A escola, ela tem um papel na saúde mental dos nossos filhos também, ou não? A saúde mental vem de casa. Não, ela tem um papel muito importante, né? Porque é no ambiente escolar que a criança está inserida numa mini sociedade. É onde ela está vivenciando um espaço, onde ela não está dentro do caso, não está sob os cuidados dos pais. A escola enxerga um ângulo das crianças que os pais não conseguem enxergar. E os pais enxergam um ângulo da criança que a escola não consegue enxergar. Então é por isso que é muito importante pensar na criança e dialogar, família e escola. Então, o que eu digo para as pessoas quando estão buscando escola, né? Busque uma escola que existe esse diálogo. Busque uma escola que vai olhar para o teu filho. que não vai simplesmente dizer para ele ó, ele tem TDAH porque eu não consigo sentar. E nem que vai dizer não, 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 não é nada. Ele está normal, sabe? Não. Que olhe, que observe. Observe se ele está num momento bom, se ele não está. Sabe que tem um diálogo. Você, sabe? Eu sempre digo para os pais, assim, ó. Se apresentem para a escola. Digo, olha, eu sou fulano de tal. Eu sou, né, mãe, pai. E eu estou aqui à disposição. Eu estou à disposição de ouvir vocês, no que vocês tenham a falar sobre o meu filho. Porque a maioria dos pais não estão disponíveis para a escola. Chamar um pai para ir à escola é sinônimo de meu filho teve um problema. Eu vou lá escutar coisa ruim da escola. Entende? Então, o pai não quer ir. Ou quando vai é um encontro horrível. Sabe? Então, não. Vamos fazer esse diálogo mais constante. Porque nem todo mundo tem acesso a belíssimas escolas de pedagogias diferenciadas. Mas não é só isso que faz. Eu já vi muita escola fantástica aí, bam, 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 fazendo coisas não tão interessantes com crianças. Sabe? Porque tem que ter afinidade. Tem que se encontrar. Porque o principal é respeitar e acolher aquela criança. Sabe? Então, o diálogo e o olhar. Esse ângulo da família tem que dialogar com o ângulo da escola para a gente conseguir enxergar essa criança como um todo. E, gente, só finalizando o que eu tenho para dizer sobre saúde mental. As crianças sofrem muito. E em sala de aula, infelizmente, a gente vê esse sofrimento. A gente vê coisas que às vezes os filmes falam e a gente acha que é uma exceção. E não é. A gente vê constantemente a criança se cortando. É criança com uma série de comportamentos perigosos. É criança com distúrbios alimentares, com depressão, com ansiedade. É ver uma criança pequenininha tendo uma crise de ansiedade na sala de aula. Sabe? Isso é muito cotidiano para a escola. Sabe? Então, a gente precisa, sim, falar de saúde mental das crianças. E não só dizer ah, eles foram para a escola, abriu a escola na pandemia, resolveu a saúde mental. Não. É mais do que isso. É olhar as crianças. É respeitar as crianças. Sabe? E ser um canal onde elas possam buscar quando elas sentem que elas precisam de ajuda. E saber que elas vão ter acolhimento, né, Ju? Porque também, às vezes, a gente busca nos pais e os pais dão mais tapa do que acolhimento, né? Então, a gente também está... Nada pior que você procurar alguém para dizer que precisa de ajuda e você receber um julgamento em vez de um ombro, né? Eu acho que aí começa aí, né? Como pais, a gente ter essa abertura dessa escutativa, né? Não só... Tá bom, tá bom, tá bom, né? Não, a gente tem que sentar mesmo e escutar. Essa semana eu vi uma cena, gente, só para ilustrar aqui isso, da menina, ela estava com um bebê, assim, balançando o bebê em frente de uma escola e aí no celular, que na outra mão, e balançando o neném assim. Eu falei, gente do céu, é, assim, é o retrato das nossas maternidades, na sua maioria de hoje em dia, né? Você está cuidando da criança, mas está olhando o celular. Então, assim, a atenção, ela também, a gente tem que policiar a gente, não só as crianças com as telas, né? Porque a gente, muitas vezes, fica mais na tela do que dar atenção para o filho ou sentar, fazer uma atividade dirigida com o seu filho, sentado na cadeira. Então, é muito mais fácil você deixar a criança brincando livre e você aqui no celular e ela brincando. Então, a gente também precisa dar esse policiamento para a gente deixar essa base boa, né? E essa escutativa também para as crianças. Mara, para a gente terminar aqui o nosso programa de hoje, para onde você acha que aponta a sociedade, mais ou menos o que eu disse, né? De muitas mães que ficam mais com o celular na mão do que cuidando dos filhos. Para onde aponta tanto a sociedade, né? A gente como mãe, como pai, a mídia, a publicidade, as redes sociais, os grupos do WhatsApp, que está tudo muito orgânico hoje em dia, né? Nesse sentido da saúde mental. Será que a gente está ficando mais compreensivo, menos compreensivo? Estamos estimulando mais ou mais uma população abalada por problemas mentais mesmo? Será que o jeito que a gente está vivendo hoje em dia tem muito mais suporte para levar a uma falta de saúde mental? Ó, eu acho que eu já passei por esse processo de, principalmente, lá no porpério, que o celular, ele acaba, acaba sendo, assim, meu grande companheiro. E grande, ele me preenchia o dia, porque eu tinha um bebê e precisava ser cuidada, mas ele não era minha companhia. Então, eu usava muito o celular mesmo e amava, estava nos grupos, ria com as mães, era muito legal. Só que eu acho que cada mãe, ela percebe o momento que o celular está atrapalhando ali a situação, principalmente quando a criança chega e fala assim, mamãe, olha para mim, larga o celular, porque eles falam isso, né? Já aconteceu comigo também, porque o meu trabalho, ele é, às vezes, ele me pede uma respostinha ali rápida. É coisa rápida mesmo, mas é bem naquela hora que a criança chega e pede sua atenção, né? É sempre assim, você nem está com o celular, daí seu chefe, o cara que te paga 300 mil no ano, é ele, você não pode deixar de atender. E aí, calhou dele precisar de um apoio ali. E é rapidinho, gente, e é rápido mesmo, é uma resposta ali de 10 segundos. E aí, a criança fala assim, mamãe, larga o celular, olha para mim. Nossa, isso é horrível. Então, assim, gente, tempos modernos, né? Agora, eu acho que assim, enquanto você está lá com o seu filho, dê atenção, né? Mas assim, é difícil, assim, muita mãe hoje está em casa, então assim, eu não julgo essa questão de estar com o celular e estar com o filho, dividir a atenção. Mas você tem que saber, assim, qual que é a sua prioridade naquele momento. Agora... E a dosagem, né? Que é principalmente essa dosagem disso. Dosagem. Agora, assim, outra coisa, você falou assim, será que as pessoas estão mais compreensivas? Não. As pessoas estão... Tem um termo, até em publicidade, que chama bolha. Talvez, não sei se é na publicidade ou é na psicologia, mas que é assim, por exemplo, se eu estou na praia e ela está deserta e chega a Dani, que eu não conheço, tá? E ela senta lá do outro lado da praia, a minha bolha, ela é gigantesca, ela tem, tipo, uns dois quilômetros, porque a praia é enorme. Só que daí, e eu lá, estou com a minha bolha enorme, maravilhosa e tudo mais. Só que a mesma Dani, sem noção, chega na praia, a praia é deserta, e ela coloca a canga dela do meu lado, eu vou me sentir muito incomodada, porque a minha bolha naquele instante está enorme. E aí ela vem e entrou na minha bolha. Então, por exemplo, outra coisa, nos anos 2000, quando o trânsito começou a ficar infernal, porque até então o trânsito não era tão infernal, estou falando de São Paulo. Nos anos 2000, o negócio, assim, era trânsito de 500 quilômetros no horário de pico, era muita coisa, somado todas as vias. Então, o que acontece? Você estava cheio de raiva e saia do trânsito e tal, não sei o que, trabalho, seu chefe chato, seus colegas de trabalho, e aí você pegava o seu carro e qualquer pessoa que te dava uma fechada sem querer, o carro é a sua bolha. E aí você, e você queia e já mandava a pessoa para os cachorros, porque dentro do carro existe uma proteção, você é, nossa, poderosa. Só que se você estivesse ali, de repente, dentro de um metrô lotado e a pessoa pegasse e colocasse você bem aqui debaixo, assim, sua cabeça debaixo do sovaco dela, você ficaria incomodada mas não falaria nada. Por quê? Porque você não vai brigar com alguém que está ali pertinho de você. O carro não, o carro te dá ninguém, se precisar eu passo por cima, não é assim? Porque você ganha poder, você está dentro de um automóvel que está te protegendo, mas quando você está perto da pessoa você não reage assim. As redes sociais, os grupos de WhatsApp são assim também. Se a Ju chega para mim e fala assim, Mara, eu fiz um negócio horrível, eu peguei e fiz uma coisa horrível aqui em casa, eu nem tenho coragem de falar, mas eu vou te contar. E ela conta e é horrível mesmo, só que ela está contando para mim, o que eu vou fazer? Ô Ju, não fica assim não, amiga, eu também já passei por isso, não sei o que, às vezes você nem passou, mas você dá um ombro, você ajuda. Agora, se a mesma Ju dentro de um grupo de rede social fala assim, cara, eu fiz um negócio horrível, não sei o que, na maternidade, nossa, eu estou me sentindo péssima. Aí as mães protegidas pela bolha, você é um lixo mesmo, você é horrorosa, não sei o que, porque ela não está falando com a Ju. Então as redes sociais, elas criaram pequenos monstros dentro de nós, porque a gente se protege dentro, tipo assim, eu estou do lado de cada tela, nem sei, estou falando, eu vou julgar mesmo essa Juliana que fez isso daí, mas você pode fazer igual, e se não fez, já é igual ou pior até que ela. Só que quando a pessoa, então assim, essa coisa de estar olhando para o próximo, você é mais empático, você, cara, não fica assim não, vem, fica assim não, vamos conversar, tá, tá, então assim, sim, a resposta que você me perguntou, Dani, eu te dei todo esse contexto para dizer que sim, as redes sociais deixam a gente ruim, não empático, monstros, já visto o que aconteceu com a Carol Conká, há um tempo atrás, na Fazenda, teve uma menina que era a, a, ah, esqueci o nome dela, gente, ela cuspia nas pessoas, tal, e ela não, é muito pior do que a Carol Conká fazia, ela fez coisa, xingava, palavras de baixo calão, a Carol Conká não fez um terço disso, e ela foi totalmente destruída, por quê? Porque as redes sociais nos criaram assim, então assim, é isso, e posso falar só mais uma coisa? Só mais uma coisa rapidinha? Tá enorme, né? Ó, quando a gente é líder de time, normalmente tem aquele menino que é, menino ou menina, tá? É mulher e homem, já trabalhando, e é aquele cara bem comportado, você fala assim, ah, esse funcionário é maravilhoso, ele não reclama, ele chega no horário, ele não me dá trabalho, toda demanda que eu dou para ele é atendida, daí tem aquele lá, que é o outro, não faz as coisas, faz pela metade, chega atrasado, reclama, é fofoqueiro, acaba com o time, sabe aquela pessoa? Olhe para essas duas pessoas como crianças, na sala de aula que a Juliana falou, a criança que é quietinha, a gente fala assim, nossa, graças a Deus, que está fazendo tudo que eu peço, e o outro que dá trabalho, a gente pega, e demanda energia, vai para casa pensando, o que eu vou fazer com esse funcionário? O que eu vou fazer com esse aluno, que está me dando trabalho? O que eu vou fazer com essa criança? Entendeu? Então, essa criança que está com essa situação, ela cresce, porque ela vai crescer, e vai se tornar esse adulto. Então, assim, é um apelo também para os gestores, de olhar, porque esse cara que é quietinho, ele vai para casa e pensa assim, ninguém me dá uma promoção, ninguém me ajuda, eu sou melhor até, que todo mundo lá do time, e às vezes ele é mesmo, mas ninguém me dá uma oportunidade de crescer, de ter uma tarefa diferente. E aquela filha da mãe, que só dá trabalho, a minha chefe, para ocupar o tempo dela, está dando um monte de tarefa para ela ficar ocupada, e ela está ganhando, assim, está ganhando foco, e holofote, e aí, passam uns dois, três meses, essa pessoa é promovida, porque deram tarefa para ela, para ela, cala a boca, Deram tarefa, tal, e aí ela foi aprendendo, porque quando você ganha tarefa, você aprende, você se desenvolve. E o pobrezinho, que é quieto, que faz o trampo dele, ninguém dá promoção para esse cara. Então, gente, olha a sociedade. Começa na infância. É, com certeza. E aí, com certeza, as redes sociais impulsionam, né, uma falta de saúde mental, principalmente para os adolescentes. Imagina, a gente, com adolescentes, com o Instagram na mão, com um monte de fotos fake, um monte de vida fake. Gente, olha, deve ser difícil, a gente tem que começar já, a gente sempre fala aqui com a Ju, que a gente faz parte de um grupo, de leitura, até fazer a divulgação aqui, a gente tem um grupo de leitura, que nós estamos lendo Mulheres Correm com os Lobos, quem quiser participar, entra lá no arroba Guia Parental, tem todas as instruções, e lá a gente fala muito sobre várias questões, e uma delas também foi isso, né, de como que as adolescentes foram impactadas com isso, e se distanciando dessa mulher selvagem, dessa essência própria, e sempre só projetando nos outros, né. Então, a gente agora finaliza o nosso programa, que a gente já está quase passando, e se você quiser deixar a sua opinião, escreva aqui nos comentários, escreve para a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, e se você gostou, gostou, curte aqui, deixa o seu like para a gente, que faz bastante diferença, elenco, como sempre, muito obrigada por mais um Contém Cria, e nós voltamos dia 2 de março, às 9 horas, com o episódio Contexto, antes da maternidade e depois da maternidade, vai ter pano para a manga, um abraço e tchau, tchau, gente. Existe depois? Vamos descobrir nosso programa. Tchau, gente, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.